Então, meus amigos, a atualização vergonhosa de Cyberpunk 2077 faz mídias físicas pararem de funcionar no PS4. Novo lote de PS5 pode ser liberado hoje nas lojas oficiais. Diretor de The Witcher 3 funda novo estúdio e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Tá com barba, né? Então, meu amigo, imagina a seguinte situação. Você tem um jogo mídia física que já foi comprado há um tempo, tá meio de lado, tá guardado ali na prateleira, mas ele recebe uma grande atualização prometendo inúmeras melhorias. Correção de bugs, mais estabilidade, enfim, melhorias gerais. Aí, devido a isso, te anima a querer jogar ele novamente ou terminar, caso você tenha começado e não tenha terminado. Aí você pega o seu game, coloca no seu PS4 e simplesmente a sua mídia física não funciona mais. É exatamente isso que está acontecendo com Cyberpunk 2077 no PS4. Eu não preciso nem relembrar o quanto foi desastroso o lançamento desse game, principalmente para a antiga geração PS4 e Xbox One. O jogo estava praticamente injogável, cara. Tanto que ele foi retirado da PlayStation Store e depois de um tempo voltou onde a coisa estava um pouquinho melhor. Você deve saber também que na terça-feira o game recebeu a atualização 1.5, tanto para PS4 como para PS5, onde ele recebeu uma versão de nova geração. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui elogiando. A minha impressão inicial vendo o jogo rodar no PlayStation 5 era que ele estava bem melhor. Aí naquele mesmo vídeo eu recebi várias mensagens do pessoal falando, João, o jogo não está funcionando mais no PS4. Aí o que eu fiz? Eu tenho a mídia física, coloquei aqui no PS4 e fui fazer o teste, né cara? Eu não tinha ele instalado. Tentando rodar ele, vamos tentar aí, ó. Ele começa a querer entrar e olha aí. Não é possível iniciar o aplicativo, os dados estão corrompidos. Exclua o aplicativo do PS4 e insira o disco novamente. Então, literalmente, o jogo deixou de funcionar no PS4. A mídia digital, o pessoal me relatou que está funcionando. Mas a mídia física, por algum bug bizarro e vergonhoso, o jogo não funciona mais, cara. E antes que me perguntem, não adianta excluir e colocar de novo. Como eu disse, eu não tinha esse jogo instalado no PS4. Eu instalei do zero e mesmo assim não funcionou. Testei mais uma vez, excluí, fiz a instalação toda de novo. Baixei a última atualização, que é 1.51, que sai uma pequena correção ali. E mesmo assim, não funcionou, cara. Não adianta, não adianta. Tá bugado mesmo. Mas e agora, João? Ferrou? Não vai funcionar mais? Seguinte, o perfil oficial do Cyberpunk 2077 postou isto aqui, que eles estão investigando os problemas causados pelo PET 1.5. Entrando aqui, tem um post do Marcin Momô, que é o representante da CD Projekt, e ele fala o seguinte. Obrigado por todos os comentários sobre o PET 1.5 até agora. Nós realmente apreciamos todas as mensagens que chegam de todo mundo. Gostaríamos de informar que, no momento, estamos analisando os seguintes problemas relatados por jogadores. A versão do disco não é lançada no PS4 após a aplicação do PET, e também um problema relacionado ao PC. Então eles estão cientes do problema, e esperamos que logo logo eles lancem uma atualização para corrigir isso aí. Mas cara, novamente, isso é uma vergonha, cara. Uma empresa desse tamanho não tem uma pessoa para colocar o disco no PS4 e testar se está funcionando na nova atualização. Meu irmão, é uma coisa que não pode acontecer. Preguiça. Então o jeito é esperar consertar. Comenta aqui embaixo se você tem a mídia física do Cyberpunk 2077, se você conseguiu rodar, ou se estava dando esse erro aqui para você também. Agora, meu amigo, uma mensagem recorrente que eu recebo aqui no canal é de pessoas me perguntando quando irá liberar mais um lote oficial de PS5 na internet. E isso é complicado de saber, pois os varejistas oficiais não divulgam. Não sei se tem alguma cláusula ou algo do gênero, eles estão tentando combater os scalpers, mas sempre que a gente fica sabendo de alguma coisa, eu informo aqui no canal. E é o caso de hoje, dia 17 do 2. Tem uma informação circulando na internet aí que hoje, às 16 horas, teremos um lote oficial sendo liberado. a preço oficial. Mas eu não encontrei uma confirmação de uma loja oficial afirmando isso. Mas, cara, para quem está atrás, eu acho que vale a pena dar uma olhada sim. Vou deixar alguns links de lojas oficiais aqui na descrição e caso você for comprar, por favor, dê preferência por eles, pois assim você ajuda demais o canal. Muito obrigado a todos mesmo. Aqui de fundo, você está vendo o link da descrição direto da PlayStation na Amazon, que nós temos a versão com disco e sem o drive de disco. No momento está 6,200, porque justamente é um vendedor terceirizado, não é a Amazon. Mas o que você faz? Você coloca o seu celular desperta a, sei lá, 15h55. Aí ele te lembra, você vem aqui nesse vídeo, entra no link da descrição e às 16h, segundo esses relatos aí, deve liberar um novo lote. Então é F5 aqui, até aparecer. Da última vez, eu vi que a galera ficou meio confusa com isso aqui. Você tem que clicar aqui do lado, ver todas as opções de compra. E aqui deve aparecer o PS5 com valor oficial, que da última vez foi 4,500 com disco e 4 a versão sem disco. Se deu certo pra você, por favor, volte aqui no vídeo e comenta só pra gente ficar sabendo. Valeu, galera. Muito obrigado pela preferência. Chega! E ontem, dia 16, meus amigos, o site Games Industry publicou uma matéria onde eles citam que o ex-executivo da CD Projekt Red e diretor de The Witcher 3, Conrad Tomazzi... Whisk... fundou um novo estúdio com o nome Rebel Wolves. E que o primeiro game desse novo estúdio será um RPG AAA de fantasia sombria. Então tomara que ele tenha bastante sucesso nesse novo estúdio pra trazer um jogo bem legal pra gente. Mas dando uma pesquisada aqui, o Conrad foi produtor do Cyberpunk 2077 também. Então assim, ele tem prós e contras no seu currículo. Mas vamos ver. Tomara que seja um jogo bom. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se e vá dalando o sininho do lado. É importante. A gente tá sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço